Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje de novo por aqui. Vim fazer mais um videozinho pra vocês. Olha, hoje eu vim dar uma volta com uma moça. O nome dela é... Deborah. Ela chegou aqui em Lisboa hoje cedo. Ela tinha falado comigo no Instagram, velho. E é assim, pronto que ela é. Vim pra cá em Portugal, não sei o que e tal. Aí hoje ela me mandou uma mensagem. Falou assim, ah, olha, eu cheguei aqui em Lisboa. Eu tô morando em tal lugar. E eu quero dar uma volta. Você tá disponível hoje, não sei o que. Aí, beleza. Hoje aconteceu de eu estar de folga. Hoje. Eu falei, não, beleza. A gente tá na volta e não tem problema. Eu te mostro alguns lugares aqui. Eu te mostro alguns lugares aqui da cidade. A gente dá uma volta, você conhece um pouquinho. O que acontece? Isso me despedeu uma ideia. Entendeu? Eu falei assim, poxa, tem uma galera boa que tá chegando aqui. E eu posso fazer isso com mais pessoas. Então é o seguinte. Eu tô vendo. Talvez eu vou tentar me planejar um pouquinho. Porque agora eu tô na correria com esse novo trabalho, sabe? A rua tá bem movimentada, gente. Tem bastante gente aí. Caramba. Hoje é terça-feira ainda, hein? Aí, cara, o que que acontece? Eu tô... Talvez, eu acho isso muito legal, sabe? Porque ela... Ela... Sei lá. Ela contou uma simples mensagem. Ela falou comigo um tempo atrás. E ela perguntou se eu poderia sair. Dá uma volta com ela hoje aqui e tal. Eu falei, posso, claro. O Flamengo tem problema nenhum. Aí a gente encontrou. Dá uma volta com ela aqui no... No Baixo Chiado, no Rocío, na Praça do Comércio e tal. Eu não sei o quê. Por quê? Tem muita gente que chega aqui... Que chega perdido, né? Não sabe dar os primeiros passos. E tem muita gente que faz assessoria aí e pronto, compra uma grana pra pessoa absurda e tal. Não tem nada contra isso. Cada um faz o seu trabalho. Só no... Se a pessoa faz um trabalho bem feito, né? Não tem por que falar da vida da pessoa. Cada um seus problemas. Pronto. Aí eu falei, não, não tem problema nenhum. Eu vim pra cá. Dei uma volta com ela. Mostrei as coisas que eu fiz, aonde eu fui no começo e tal. Não sei o quê. É um outro caminho que eu percorri aqui. E eu achei isso muito interessante. Então eu falei assim, talvez eu vou tentar me planejar. Entendeu? E dar um... E dar um apoio... Um apoio não. Dar um... Sei lá. Marcar um... Com roleca, galera, né? Com roleca. Vamos supor assim. Se tiver uma pessoa chegando aqui, vamos supor. Vamos colocar. Na terça-feira. Qual hoje? Terça-feira, dia tal. Ah, mandaram essa... Ô, negritinho, ó. Você tá de bobeira hoje? Nós vamos dar uma volta por aí. E não sei o quê e tal. Vamos dar uma volta pela cidade. Eu cheguei hoje. Eu não conheço nada. Eu tô precisando dar uma volta, distrair e bater um papo. Então, assim... Eu vou tentar me planejar. Pra fazer... Dar um apoio a mais pra galera. Né? Porque assim, a gente tem que... Ajudar. O que eu puder fazer pra ajudar, né? De agregar valor à vida de alguém. Eu vou fazer isso. Entendeu? Mas só que... Assim... Eu tenho que me planejar. Eu tenho que ver direito o que eu posso fazer. Pra eu também não me prejudicar, né? Porque também tudo, assim, tem um certo gasto. Então, enfim... Eu vou tentar me planejar. Ver o que eu posso fazer aqui. Pra... Pra tentar ajudar mais alguém. Porque assim, ó... Chegou hoje... Hoje, 10 horas da manhã. 8 horas da manhã. Sei lá. Ela chegou... Que não conhecia nada. Eu falei assim... Pô... A gente vai dar uma volta aí. A gente troca uma ideia. Bate um papo. Gamo um gelo. E é isso. Então, assim... Eu gostei disso. Então... Eu vou tentar me planejar. E... Pra fazer algum... Um... Um bate-papo legal. Algum rolê, assim, legal. Beleza? E... Então é isso. Eu fiz um vídeo com ela. Com a Débora. Mas eu não sei se ficou muito legal. Primeiro eu vou postar esse. E vocês me falam... Se é uma boa ideia ou não. Entendeu? E talvez... Depois eu posto um... Eu posto um vídeo com ela. Que eu fiz com ela. Mas eu acho que não ficou muito legal. Vocês me desculpem aí. Se não ficou muito legal. Aí depois eu posto... O vídeo que eu fiz com ela. Pra vocês conhecerem a Débora. E também que eu não me segue nesse... Segue lá no Instagram. Que eu vou postar uma foto com ela lá. Do... Do nosso rolê. Que a gente deu hoje aqui por aqui. Por baixo. Beleza? Então é isso galera. É só uma ideia que eu tive. De poder ajudar ou agregar valor na dúvida de mais alguma pessoa. Né? Pra homem ou senhor? E... Pronto. É isso. Então eu vou tentar me planejar. Vou ver o que que eu posso fazer. Né? Pra dar um apoio a mais... Vai ser um... Rolé com o Negritinho. Tamo junto. E é isso. Entendeu? Só pra passar alguma coisa. Então ó... Pra gente bater um papo. Você contar um pouco da sua história. Contar um pouco da minha história. E... Sei lá. Se dá algumas dicas que você precisar também agora no começo. Porque muita gente chega perdido. E não sabe o que fazer. Então uma dica ou outra assim a mais. Sabe? Ajuda muito. Beleza galera? Então um grande abraço. Tamo junto. E é isso. E aí... E aí... E aí...